Eu não tenho nada não, você tem razão Que de confusão não se vive não Não vou procurar, nem telefonar Tudo vai passar a vida Só que... Não vou procurar, nem telefonar 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 Não se afundem, não, não vão procurar, nem telefonar, tudo vai passar, viu? Se eu não ter nada, não, você tem razão, que de confusão, não se vive, não. Não vão procurar, nem telefonar, tudo vai passar, viu? Não vão procurar, nem telefonar, tudo vai passar, viu? Não vão procurar, nem telefonar, tudo vai passar, viu? Não vão procurar, nem telefonar, tudo vai passar, viu? Não vão procurar, nem telefonar, tudo vai passar, viu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri